Alô Zona Norte, comunidade x9iana, nossa família x9 Bom, é um momento de muito, é um momento muito especial pra mim, de muita felicidade Fiquei surpreso, fui pego de surpresa por um convite do presidente Adam Astor Dos intérpretes oficiais da x9 paulistana, que é o Daniel Colete e o Elber Que me convidaram pra compor esse projeto, essa família novamente Nesse projeto pro Carnaval 2025, que é muito especial É um momento de união, de coesão da escola Da gente buscar e voltar pro lugar que nunca deveria ter saído Tô muito feliz de voltar pra esse time Vou estar no carro de som cantando juntamente com essas feras Que é o Daniel Colete e o Elber, que já são meus amigos, né? A gente vai formar um time, se Deus quiser, um time positivo Campeão de muita alegria, de qualidade, nesse grande samba e redo, né? Que a gente vai cantar na Avenida, especial, diferente de muita coisa que tem vindo por aí E eu tô muito feliz, muito feliz, obrigado presidente Adam Astor Toda a diretoria, Daniel Colete, Elber e toda rapaziada, bateria, enfim Toda a comunidade x9iana Tô voltando, vamos que vamos, que agora é trabalho E vamos à luta Canta X, quero, ouvi você, grita bem alto Cantando e sambando no asfalto Coita licença, deixa a X9 passar